Agora conversando sobre alguns destaques do Twitter, nesta semana a gente tá aqui, dessa vez com o Leandro Mota, que é coordenador do Moments. O Stamilo está em... agora ele tá em Cancun, onde ele está passando... Disney! Na Disney, com a família, comendo hambúrguer e mandando foto de bacon pra gente. Porque ele só come nessa vida, ele adora comer no cabinho. Olha, Leandro, seja bem-vindo, vamos comentar aqui por onde? Vamos pelas notícias. Olha, o ano já teve essa tragédia aí que ocorreu nos presídios, duas chacinas aí, um ano presídio de Manaus, outra em Campinas. E agora hoje em Roraima, essa madrugada Roraima, 33 mortos. É isso, completamos uma semana, nem completamos uma semana de 2017, já temos três chacinas no Brasil. Sem sinal de que isso seja interrompido, porque agora começa revide de grupos, facções distintas e vamos ver até onde vai isso aí. É, a primeira chacina, tecnicamente, foi em 2016, né? Foi um pouquinho antes do Réveillon, que foi aquele homem que invadiu a casa da ex-mulher e matou a ex-mulher, o filho e dez pessoas da família dela no Réveillon. Isso gerou um debate muito grande dentro do Twitter sobre machismo, feminicídio. Depois a gente teve a chacina lá em Manaus, briga entre facções criminosas dentro de um presídio, 56 mortos. E hoje a notícia de que lá em Roraima, na maior penitenciária do estado, 33 presos foram mortos. Ainda não se sabe o motivo, mas especula-se na imprensa lá de Roraima, que seja também uma guerra entre facções. E essas chacinas em presídios têm gerado muito debate também no Twitter. O Moments tem destacado isso, essa discussão sobre segurança pública, sobre sistema penitenciário. Inclusive hoje o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, deu uma entrevista coletiva anunciando um plano nacional de segurança. Ele disse, nas palavras dele, que não vai faltar dinheiro para nada em relação à segurança pública no Brasil. Olha, outra coisa do noticiário, girando aqui nos nossos destaques do Moments, foi essa descoberta. É um órgão novo no corpo humano, fica onde? No intestino, no estômago? Gente, é muito louco. É no aparelho digestivo. Antes de descobriram países, quer dizer, planetas, planetas, agora órgãos. E o nome? Mesentério. Você sabia, Diego, que tem um mesentério dentro de você? Cara, não tenho a menor ideia. Como é que a gente vai estudar com essas crianças? Mesentério? Onde que fica o mesentério? Ele conecta o intestino delgado à parede abdominal. E o mais legal de tudo isso é que os cientistas não sabem a função do mesentério. Maravilhoso. Ou seja, a gente vê o mesentério, mas é útil, não é útil, não sei. É que nem o apêndice. O apêndice é uma coisa que ficou ali na evolução, aí a tendência é que ele acabe mais... Serve para inflamar. Serve para inflamar por enquanto. E uma das contas do Twitter, o Página Medicina É, fez um vídeo de um minutinho que está lá no Moments, que mostra esse novo órgão. Mostra em detalhes, mostra para que serve, quer dizer, não para que serve, porque eles ainda não sabem. Mas aonde que fica? Por que ele foi considerado agora um novo órgão? Ele não era tão novidade assim. É que imaginava-se que fossem estruturas separadas. Mas não. Não é. É um órgão só. E tem esse videozinho lá no Moments, que é muito interessante para quem estiver interessado em saber o que tem dentro do seu próprio corpo. Vamos para o assunto mais... Vamos para o entretenimento, um assunto mais ameno. O que você acha, Leandro? Vamos começar aqui com o mico da Mariah Carey lá no... A gente comentou aqui o mico dela no lip-sync, acabou virando um... Sei lá o que aquilo, né? Um grande momento da virada. Um símbolo de 2016. O Times Square. Um milhão de espectadores. Pois é. Ah, mas quem nunca, né? Vocês aqui que fazem programa ao vivo todo dia, vocês nunca tiveram um mico desse? Ela deu um mico. Tem que dar um branco, né? Às vezes um microfone não abre, um botão fica com mau contato. Esquece um nome. Um correspondente não entra. O cabelo se altera, né? O cabelo se altera. Mas foi um mico e deu o que falar. Até porque começou a empresa produtora e falou, não, não foi nenhum problema, não teve nenhum problema. A gente trabalha nessa área já há muito tempo. A Mariah falou que a princípio ia trabalhar só agora com a equipe dela de produção e virou um bafafá, né? E o mais polêmico de tudo isso é que aquele site de celebridades americanas, o TMZ, disse que teria sido um boicote. O que a própria RedeTV disse que não, que não foi isso. A própria Mariah disse que não. A assessoria da Mariah sentiu que foi um boicote a princípio, né? Por que seria um boicote? É meio estranho. Porque a mesma empresa que faz várias shows incríveis, Billboard, a gente falou aqui quais os shows que eles fazem pra televisão. Qual seria o interesse em derrubar Mariah Carey? Mas o americano adora uma teoria da conspiração, né? E ela veio no Twitter e ela fez, usou um meme dela mesmo, que é muito famoso, um gifzinho dela fazendo uma carta. É... Shit Happened. Exatamente. Foi o que ela fez. Seria coisas da vida traduzido assim num português limpo. Coisas da vida. Acontece coisas da vida, sabe assim? Vamos lá. E Andamoro, você, Paulinha, você viu que você tá super atualizada com essas fofocas do mundo internacional. Eu tento. A menina tá namorando brasileira, é isso? A menina, no caso, é a... Demi Lovato. É. Foi tão legal isso. Demi Lovato, que tem um fandom gigantesco no Brasil, tem um fandom gigantesco no Twitter, super ativo. E eis que ela assume namoro com um brasileiro, um lutador de UFC, Guilherme Bomba, que tem um sobrenome sugestivo, porque ele é muito grande. Os dois apareceram juntinhos, assumiram um namoro. Ah, foi muito legal isso. E aqui, o fandom da Demi Lovato aqui no Brasil comemorou como se fosse... É tetra. É tetra, é tetra. Imagina o Galvão. É tetra, é tetra. Foi mais ou menos como o fandom da Demi Lovato recebeu essa notícia de que ela está namorando um brasileiro. Vai passar o carnaval aqui, no camarote daqui, deve ser isso. Daqui a pouco começa a falar português. É isso. Ah, mas eu acho o máximo esse casal. Acho que ela merece ser feliz, essa garota, minha amiga. A entrevistei, ela é muito simpática. Vamos pro próximo tópico. As músicas que foram mais tocadas, a gente mais ouvia no rádio... Há 10 anos. Há 10 anos. Eu fiquei pensando aqui, fazendo um exercício, mas não sei se a minha memória está um pouco... Vocês lembram que tocava no verão de 2007? Putz, faço nem ideia. Eu não sei o que eu comi hoje no café da manhã, vou saber o que tocava no verão de 2007. Vocês lembram dessa música aqui? Ó, ó, ó. Qual? Qual? A música que lançou, Rihanna. O primeiro sucesso dela, né? Sim, a gente lá no Moments levantamos os grandes sucessos do verão de 2007. Você pode entrar lá e conferir o que tocava há 10 anos. E nesse momento a gente se sente tão velho, né? Eu não. Eu me sinto jovem. Eu não. Eu me sinto em ontem essa música. Gente, eu não. Mas, ó, tem uma lista aqui. Eu estava já dando uma clicada aqui. Bom, são várias as músicas. Tem a Sorry, da Madonna. Estava ali também. James Blunt, né? You Are Beautiful. Bom, enfim. Essas coisas do pop, né? A Beyoncé, Check On It, estava aí. Pump It, do Black Eyed Peas. Sim. Estava em volta. Bonito esse óculos, hein? Bonito óculos que eu estou usando, né? Engraçado. É para dar vontade aqui. Nós não vamos ter esse óculos, viu? O ouvinte vai ter esse óculos. O sortudo. Que receber mais cliques e mais likes, é isso? Num post que fizer, Paulinha? É, hoje a gente tem a hashtag óculos do Twitter. A foto que alguém postou, eu não sei. Eu sei que está havendo uma disputa entre duas pessoas. Eu não vou revelar nomes. Até o final desse boletim, tudo pode mudar. E uma dessas duas pessoas que tem a maior quantidade de coraçãozinho aí nas fotos vai levar esse óculos que eu estou usando. Quem está vendo na transmissão também. É uma disputa coração a coração. A coração a coração. Vamos lá para os esportes agora, Leandro. O mercado da bola ficou agitado agora nos últimos dias quando o Felipe Melo postou lá o porquinho, né? É, o Palmeiras, a conta oficial do Palmeiras, tweetou um emoji de... como se fosse um papel assinando um contrato. E logo na sequência o Felipe Melo tweetou o porquinho, o emoji do porquinho. A torcida ficou muito feliz, muito empolgada, mas até agora não tem anúncio oficial. Mas tudo indica que o Felipe Melo vai fechar com o Palmeiras. Aí logo na sequência o Ibs, sabe o Ibs, aquele time de perdão? Ficou mais de 20 anos sem ganhar um jogo sequer, considerado o pior time do mundo. Percebeu que tinha sido bloqueado pelo Felipe Melo. E reclamou aí, Felipe Melo, por que você me bloqueou? Felipe Melo, não, eu bloqueei sem querer. Era para bloquear uma outra pessoa. Eles fizeram as pazes, só que o Ibs não gostou muito da postura do Felipe Melo. E disse que não vai contratar, não. E saiu da disputa pelo Felipe Melo. Aí o Felipe Melo logo na sequência levou na brincadeira. Falou que estava com esperança, sem ressentimento. E fica para a próxima janela de transferência. Toda essa conversa entre Palmeiras, Felipe Melo e Ibs, você encontra lá no Moments. Vamos para o Mengão, time carioca, que também repercutiu no Moments. Por que, Leandro? Teve uma foto da Florida Cup de alguns anos atrás. Que tem o Guerreiro, o Conca e o Mickey. O Flamengo contratou o Guerreiro. Esse ano anunciou o Conca. E a torcida do Flamengo está falando, tá, eu quero o Mickey agora, para completar a foto. E não é que descobriram que o Marinho, jogador do Vitória, que está na mira do Flamengo, tem uma tatuagem do Mickey na barriga? Uau. Então, todo mundo vai. Fechou, pronto. Que original, hein? Fechamos. Ai, gente. Quanta tatuagem do Mickey. Original, hein, Vini? É, mas ontem ele disse que vai para o futebol europeu, né? Frustando aí a torcida do Flamengo. Aí ontem ele disse que não, que ele vai para a China. Muito provavelmente que ele vá para a China. Vai para a China, né? É, ainda não está muito... É, mas vocês estão desinformados, porque hoje de manhã ele já falou que vai para a Coreia. A grande questão é... O que vocês estão falando? Estou aguardando ansiosamente uma proposta do Twitter China, porque fiquei sabendo que lá os clubes não economizam na hora de oferecer salários. Então, muito provavelmente o Marinho, o Mickey do Flamengo deve jogar na China. E ontem também teve uma revolta da torcida do Corinthians com a contratação de Paulo Roberto, um volante reserva do esporte de 29 anos. Corinthians esperando grandes nomes, né? Estava aí circulando Richelli, Gabriel anunciou o Paulo Roberto que ninguém sabe o que era. Mas isso aí foi destaque no Twitter? Foi destaque no Twitter e a torcida do Corinthians entrou até nas redes sociais também do Paulo Roberto, xingando ele. Coitado, não tem nada a ver com a história, quem contratou foi a diretoria, né? Vamos girar o assunto. Cara, quando eu vi isso aqui, mais uma temporada da Grávida de Taubaté... É, ontem foi lançada a segunda temporada da Grávida de Taubaté, mas já foi cancelada, tá? Foi cancelada? É o seguinte... Uma menina postou um texto na internet dizendo que estava grávida de quatro bebês e que precisava de ajuda. Ela teria ido a uma TV local para pedir ajuda e tal, e até postou ali a agência e a conta para receber ajuda financeira para poder sustentar essas quatro crianças. Aí ela postou a foto. Espera, quem é que em sã consciência é capaz de cair nessa foto? Parece aqueles balões de festa. De acreditar que essa foto é verdadeira. Sabe a bola do Kiko? É, a bola do Kiko. Exatamente isso. Ela colocou uma bola dentro do vestido e falou que estava grávida. E todo mundo, obviamente, ficou pasmo com essa notícia. Gente, é uma outra grávida de Taubaté. Aquela era de quádruplos, né? Não, de oito, né? De oito. Sei lá. Oito. Era criança pra caramba. Muitos. Só que aí depois descobrimos que era uma pegadinha. Era um desafio que ela fez com as amigas, que ela precisava viralizar algum post. Ela foi lá, fez. E todo mundo ficou falando da grávida de Taubaté, que não tá grávida. Era uma brincadeira e ganhou uma aposta com as amigas, é isso. Mas a outra, a primeira, a original, vocês se lembram? Ela ganhou muita gente, gente. Ela era verdade, né, gente? Ela tava dando entrevista. Vamos lá, o que mais? Pra gente ir fechando, tamo na reta final. Aí, Leandro, o que você destaca pra gente? Ainda nessa pegada de dez anos depois, a gente foi atrás dos memes de 2007, quando o Twitter ainda era um bebezinho, tinha um ano de idade em 2007. Vamos atrás dos grandes memes de dez anos atrás. Você lembra desse daqui, ó? Legal isso, hein? Qual deles? Vamos lá, vamos lá. Vamos descrevendo. É do quadrado. É do quadrado. É do quadrado. Nossa, faz tanto tempo assim. E quem pisar na linha, vai pagar prenda, hein? Vamos juntos. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Pai, Ed, dança. Cada um no seu quadrado. Isso é hit. Que bobagem. Isso que é sucesso de verão, né? Isso é a música do verão. Exatamente. A gente reuniu memes de 2007. Lá no Moments, você pode entrar e encontrar cada um que você fala... Desliga-se, por favor. Sei que você tá chegando aqui agora. Vai grudar, vai grudar. Desliga esse negócio aí, por favor. Cada um no seu quadrado. Vamos lá. E fechando... A gente selecionou aqui um Moments feito por um usuário, o Gabrielhando. Ele faz vídeos. Ele tem uma mãe que não gosta de selfie. Aí o que ele faz? Ele pega o celular, se aproxima da mãe e finge que vai tirar uma selfie. Só que ele grava isso. Ele fez vários filmes desse, como se ele fosse tirar uma selfie com a mãe reclamando. Tem até a mãe falando, Gabriel, eu não gosto dessa foto. Tira, para. Ele juntou esses vídeos que são muito engraçados. Fez um meme. A gente está com esse meme de usuário lá no Moments. Quem quiser entrar lá, é só ver esses vídeos da mãe que não gosta de selfie.